E aí, turma, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de números decimais. Bom, mas agora a gente vai ver uma coisinha diferente. É mais um complemento. A gente já sabe identificar quando que é um número decimal. Um número decimal é quando é um número que, em sua característica, apresenta uma vírgula. Mas, como a gente sabe, tudo na matemática, tudo que envolve números, elas sempre vão achar um jeitinho de criar um probleminha para a gente resolver, certo? Então, vamos lá que a prof vai auxiliar vocês na resolução de alguns problemas usando, fazendo uso dos números decimais. Mas, seguinte, turma, quando a gente começa a ver os números decimais, a gente tem que sempre lembrar como que é a colocação deles dentro do quadro de ordem numérica. Vamos relembrar? Bom, eles sempre vão entrar assim, na centena, na dezena, na unidade, no décimo. O décimo vai ser representado pela letra D minúscula, ok? O C minúsculo, que é o centésimo, e o M minúsculo, que é o minésimo. Vamos lá, se vocês, por acaso, verem um número assim, é duas dezenas, três unidades e oito centésimos. Que número vai ser esse? Vamos lá, duas dezenas, duas dezenas, ele vai ficar no dois, dezena no dois. Três unidades, três unidades. Oito centésimos e oito centésimos. Bom, se ele tem oito centésimos, então quer dizer que no décimo ele é um zero e no centésimo ele é um oito. Então, que número que está formando aqui? O número formado é vinte e três vírgula oito. Então, nós temos duas dezenas, três unidades, vírgula, pois estamos falando de um número decimal, zero décimos e oito centésimos. Se isso aqui for considerado um valor monetário, o que precisa colocar na frente? O cifrão, que é o símbolo do nosso real. Então, esses números decimais vão ser representados pelo décimo, pelo centésimo e pelo milésimo. O décimo, um D, o centésimo, um C e um milésimo, um M. Turma, se eu quiser colocar num quadro de ordem para decompor esse número aqui, noventa e três vírgula sete. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, vamos colocar o quadro de ordens aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos centenas, centenas, dezenas, unidade, décimo, centésimo e milésimo. Ok? Vou passar o tracinho para ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho noventa e três vírgula zero sete. O nove, ele vai na casa das dezenas, pois ele é um noventa, ele é vezes dez. O três é uma unidade, noventa e três. Três unidades. Vírgula. Quanto que a gente tem de décimos? Nós temos zero de décimos. Então, zero. E quanto a gente tem de centésimos, um sete. Não temos nada de milésimo. Então, como esse número acabou no sete, e nós sabemos que ele é um centésimo, como é que a gente vai ler? Noventa e três inteiros vírgula sete centésimos. A gente vai terminar falando com o número aqui. Por exemplo, se fosse noventa e três vírgula sete, não tivesse o zero, seria noventa e três décimos. Por quê? Porque o primeiro número depois da vírgula é um décimo. O segundo número depois da vírgula, centésimo. E o quarto, e o terceiro, milésimo. Vou colocar melhor para vocês entenderem. Se eu for ler, se eu for ler esses números decimais, como é que eu leio esse primeiro? Um inteiro e três décimos. Porque só tem um número depois da vírgula. E o primeiro número depois da vírgula é um décimo. Se eu for ler esse aqui, um inteiro e três centésimos. Por que centésimos? Porque tenho dois números depois da vírgula. E o segundo número depois da vírgula é sempre o centésimo. E esse aqui? Um inteiro e três milésimos. Por que eu vou ler milésimos? Porque temos um número, dois números, três números. O terceiro número depois da vírgula é o milésimo. Então, aqui é um décimo, aqui é o centésimo e esse aqui é o milésimo. Eu sempre vou ler baseado no último número. Ok? Acompanhe, turma, na tela, esse problema que eu vou apresentar para vocês agora. O problema é o seguinte. Veja no quadro as ofertas do dia de um supermercado. Leite em pó integral, 2,20. Iogurte natural batido, 2,9. Queijo minas frescal, 3,59. Se eu quiser saber quanto que eu vou gastar se eu comprar uma unidade de cada, quanto? Como é que eu faço essa conta? Vamos lá? Eu vou montar a conta desse modo. Vamos lá. Cifrão, pois estamos tratando de dinheiro. 2,20 reais, que é o leite. 2,9, que é o iogurte. E 3,50, que é o queijo. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Como é que eu faço essa conta? Vamos lá. 0 mais 9? 9. 9 mais 0? Permaneço com o 9 aqui. 2 mais 0? 0. 2 mais 5? 7. O que eu faço com essa vírgula? Eu baixo ela. 2 mais 2? 4. 4 mais 3? 7. Vou repetir o cifrão aqui, porque estamos tratando de dinheiro. Então, o que eu vou gastar o total aqui, se eu for no mercado? 7,79 reais. E 79 centavos. Se eu colocar eles no quadro de ordens, vai ficar assim, vou passar uma linha em todos eles. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o 2 unidade, o 2 aqui depois da vírgula um décimo, e o 0 depois da vírgula, centésimo. Unidade, décimo, centésimo. Unidade antes da vírgula, depois da vírgula, décimo e centésimo. E aí, turma? Tranquilo para entender? Então, sempre que a gente for montar uma continha com números decimais, sejam eles uma subtração ou uma adição, Então, nós precisamos colocar algarismo embaixo de algarismo, vírgula embaixo de vírgula, e fazer a conta normalmente, como nós sempre fazemos. Lembrando, caso precise de colocar ele dentro do quadro de ordens, todos os números depois da vírgula serão décimos, centésimos e milésimos. Antes da vírgula, unidade, dezena e centena. Vamos resolver as atividades agora? Qualquer dúvida, seja qual for, desse tamizinho ou desse tamanho, manda para a prof que eu ajudo vocês, tá bom? Beijos e até mais! Beijos e até mais!